Agora vamos até Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, onde está a minha amiga Ingrid Rocha, porque Campo Grande hoje recebe uma visita, né Ingrid? O ministro da Saúde Queiroga estará aí na capital, os detalhes é contigo. Bom dia! Bom dia, Israel, bom dia também para toda a sua audiência. Sim, Israel, é o assunto do dia aqui em Campo Grande, a visita do ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Campo Grande, o ministro está vindo aqui na cidade para conhecer três projetos que são sendo aí destaques nacionais. Nacional, vamos lá aos projetos. Um deles é o Programa de Assistência Básica, que tem como objetivo ampliar a cobertura de atenção primária em saúde e segundo a Prefeitura, em menos de um ano desse programa, é possível perceber que houve um aumento, um incremento de oito por cento na cobertura da saúde da família aqui em Campo Grande com esse programa. Temos também a imunização contra a Covid-19, Campo Grande tem sido destaque nacional na vacinação, então o ministro da Saúde está vindo para conhecer a estrutura aqui da capital para realizar a imunização. E por último, o serviço de pós-Covid, uma assistência aos pacientes que tiveram Covid-19, que estão com alguma dificuldade, até mesmo o grande destaque seria em relação à respiração, então é uma assistência que vem para ajudar esses pacientes que tiveram Covid-19, mas que ainda sentem algumas dificuldades, inclusive Campo Grande tem um centro especializado para realizar esse tratamento, então o ministro deve conhecer também esse centro, essa instalação aqui em Campo Grande, e o Ministério da Saúde confirmou também a vinda da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, junto com o ministro da Saúde. Essa informação já tinha sido divulgada pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Rezende. Durante essa visita, o ministro da Saúde e a ministra Tereza Cristina devem participar de uma coletiva de imprensa, essa informação também já foi confirmada pelo Ministério da Saúde. E por falar em saúde, hoje aqui em Campo Grande será retomada a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ontem chegou aqui na capital, no aeroporto internacional de Campo Grande, mais de 41 mil doses da AstraZeneca, e por isso então Campo Grande retoma a aplicação da primeira dose. Hoje é que recebem a primeira dose pessoas com 35 anos ou mais. A segunda dose também continua em Campo Grande hoje, hoje tem segunda dose da Coronavac para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 23 de junho, e também a segunda dose da Pfizer para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 16 de maio. Então, Israel, a grande expectativa hoje é pela visita do ministro, nós vamos acompanhar e assim que tiver mais informações, a gente traz para a população.